Fala aí, tudo tranquilo? Eu ganho, 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 ganho avaliação 5 estrelas e a minha nota não sobe. E basta eu ganhar uma nota ruim pra minha nota despencar. Se identificou? Já passou por isso? Então esse vídeo foi feito pra você. Assiste ele até o final pra você entender como é que funciona esse sistema de avaliação da Uber, por que que ele é tão complicado, por que que dá tanta dor de cabeça pros motoristas. E no final eu vou te dar uma dica, uma sacada aí que vai ajudar a levantar a sua nota rapidamente, se bobear já no primeiro dia. Assiste até o final. E já se inscreve aqui no canal, clica aqui em inscrever-se, clica no sininho pra ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo, nenhuma sacada, nenhuma dica que eu vou te dando aí toda semana. Então, volta e meia, em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook ou até em conversa entre motoristas, esse assunto acaba aparecendo. Por mais que o motorista se esforce, por mais que ele trabalhe direitinho, por mais que ele ganhe boas avaliações, a nota às vezes demora muito pra subir e basta você dar o azar de pegar um passageiro sacana, um passageiro atravessado que não teve um bom dia, pra que uma nota baixa derrube a sua avaliação. E aí o pessoal já começa a xingar, brigar, reclamar do sistema da Uber e eu vou te explicar agora pra você entender como é que ele funciona e acabar com algumas lendas urbanas que surgem, como esses e o motorista veio pra mim dizer Poxa, ganhei uma nota, uma estrela e agora eu vou ter que fazer 25 viagens, 5 estrelas pra compensar aquela nota. E não tem nada disso. É tudo matemática. Então presta atenção pra entender como funciona o sistema de avaliação dos aplicativos. Primeiro, a nossa nota é composta por uma média em cima das 500 últimas viagens avaliadas na Uber e as 100 últimas viagens avaliadas na POC. Então presta atenção, últimas viagens. Então sempre a viagem mais nova vai substituir a viagem mais antiga. Isso meio que cria uma janela. Então você fez lá 500 viagens, 5 estrelas. Logo a sua nota é 5. Muito bem, parabéns. A sua viagem 501, digamos que você pegou um espírito de porco, ele te deu uma nota 1. O que é que vai acontecer? Essa viagem 501 vai substituir a sua primeira viagem. Aquela primeira nota sai e fica só as 500 últimas, ou seja, da segunda viagem, a viagem 501. Com isso você vai ter 499 viagens, 5 estrelas e uma viagem de 1 estrela. E isso vai jogar naturalmente a sua nota pra baixo. Sua nota cai por conta disso. E agora, o que eu preciso fazer pra essa nota 1 sumir, sair e a minha nota voltar a subir? Você vai ter que fazer mais 500 viagens pra que essa nota 501, essa viagem 501 com uma estrela, vá ficando pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, até que ela saia das últimas 500 viagens, até que ela não entre mais no cálculo da sua nota. Então é por isso que muitas vezes você rala, 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 rala e a sua nota não sobe. Porque aquela nota ruim que você levou, ela tá diluída ali no meio. E você precisa levar, ou melhor, você precisa ganhar mais notas boas, mais avaliações, pra que essa nota vá ficando pra trás, pra trás, pra trás, até que ela saia da sua janela de avaliação. E também é por isso que a sua nota cai muito rápido. Você vai lá, tá com notinha 5 estrelas e de repente você ganha uma nota baixa. Essa nota baixa nova vai substituir uma nota boa lá atrás. E aí com isso a sua média também rapidamente ela despeca. Esse sistema, ele é bolado, ele é calculado justamente pra estimular o motorista a sempre trabalhar bem, a cuidar muito bem da sua nota, pois senão ele vai carregar aquela avaliação ruim por 500 viagens até que ela saia. Tem um outro lado, eles consideram esse número grande de viagens pra compor sua nota, pra que uma nota ruim não derrube muito a sua nota e de repente, ah pô, levou uma nota ruim de 5 caiu pra 4. Não, você ganhou uma nota ruim de 5 caiu pra 4,99, 4,98, 4,97. A sua nota caia aos poucos, ela não caia de forma tão brusca, tão drástica. Até pra não te assustar e também pra não dificultar muito, não desmotivar. E você já passou por essa situação, já teve aí problema com nota? Deixa aqui no comentário, não esquece de comentar aqui pra gente. Eu quero saber o que aconteceu, se a sua nota subiu, caiu, que problema que você teve. Deixa aqui no comentário, vai? Então, a ideia basicamente é essa. São 500 viagens, sempre as últimas 500. Cada nota ruim que você ganha, você carrega ela por 500 viagens na Uber e na Pop. São apenas 100. Na Pop você ganhou uma nota ruim, você precisa fazer agora 100 viagens pra que essa nota ruim saia do seu extrato, ela não faça mais parte do cálculo da sua nota. Então é por isso que você tem que cuidar bastante da sua nota, da sua avaliação, pois uma nota ruim você vai carregar ela por bastante tempo, até que você consiga mais viagens avaliadas pra substituir, pra deixar aquela nota pra trás. E aqui entra um grande problema que os motoristas têm, que eu já falei aqui no canal, que é conseguir mais viagens avaliadas. Passageiro feliz, sai feliz, contente, alegre, que a viagem foi maravilhosa, e ele esquece de avaliar porque deu tudo certo. Então ele não tá preocupado. Já o passageiro que saiu de mau humor, que não teve um bom dia, ou que não gostou de alguma coisa, de repente você pode ter errado, ele não gostou de alguma coisa, ele faz questão de te dar uma nota ruim, ele faz questão de te avaliar mal. Então essa balança é um pouco desequilibrada. Quem gosta, esquece de avaliar, e quem não gosta, faz questão. Então você tende a ganhar, às vezes, mais notas ruins do que notas boas, porque os passageiros simplesmente esquecem. Mas existe uma técnica, um truque, uma sacada que eu já ensinei aqui no canal, que é fantástica, e que rapidamente reverte esse problema, e levanta sua nota se bobear no primeiro dia. E é simplesmente fazer o quê? Lembrar o passageiro de fazer a avaliação no final da viagem. Presta atenção, não é pedir nota, não é mendiga nota. É pedir, ó passageiro, ao final da viagem agora vai ter um pedido para você estar avaliando o meu atendimento, se você puder fazê-lo, eu te agradeço. Ponto final, chega, acabou. Só isso, só lembre ele de fazer a sua avaliação. Não peça cinco estrelas, não diga que o seu atendimento... Não fale nada, apenas, ó, no final da viagem, o Uber vai estar solicitando ali um aplicativo para você, você faça uma avaliação da viagem, do atendimento. Se você puder estar fazendo essa avaliação, eu te agradeço. Tem motorista que coloca a plaquinha atrás, coloca alguns dizeres, pedindo, já vi um esses dias, eu vou ver se eu consigo achar, botar aqui, ó, o cara disse, pelo amor de Deus, eu tenho família, me avalia bem, eu acho assim, não precisa mendigar, não precisa exagerar, mas simplesmente você lembrar o passageiro que você sabe, que gostou, que ficou feliz, que ele precisa te avaliar, já vai te ajudar e muito, e vai aumentar o número de viagens boas avaliadas. E com isso, aquela nota baixa vai ficando mais para trás, mais rápido, e logo ela sai do cálculo da sua média, e a sua nota volta a subir. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like, e é importante você deixar o like, o YouTube só vai fazer esse vídeo ser visível para as outras pessoas, se você disser que gostou, e você também só vai receber alerta de novos vídeos, notificações de novos vídeos, se você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Clica em inscrever, sininho e like, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo! Clica em inscrever, sininho e like, ok? Tchau! 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 O que é isso?